Música Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende Música Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Nesta nação falir Glória a Deus Está começando mais Uma programação da Superintendência da Juventude Da nossa igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração O qual nós temos como Pastor Presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira E como Superintendente da Juventude Pastor Adriano Licidônio E também o Diretor de Comunicações Pastor Paulo Roberto dos Santos Nossa sede internacional Está localizada Na Avenida Farrapos Número 312 Bairro Floresta Nesta noite Está sendo apresentado A programação Pela Juventude Geração eleita Da área Glória Meu boa noite Paz do Senhor A todos os irmãos que nos assistem Amigos Sou o irmão Timóteo Glória a Deus E nós temos Como encarregado Nossa área O pastor Nathanael Matos Lino Nossa igreja Que está localizada Na Avenida Professor Oscar Pereira Número 33 5 6 Está aqui Comigo No qual Nos cedeu Esta oportunidade De estar fazendo A abertura do programa O nosso líder Irmão Diacno Elias Paz do Senhor Irmão Elias Paz do Senhor Irmão Timóteo Paz do Senhor A todos os nossos irmãos Que estão aí na audiência Desta programação Chegando do culto Maravilhoso Que nós tivemos Hoje à noite Chegando do trabalho Talvez Que Deus possa abençoar A sua vida Glória a Deus Fique conosco Até o final Dê o seu like Compartilhe esta programação Que vai ser uma benção Em nome de Jesus Glória a Deus Também nós temos O nosso irmão Pedro Henrique Glória a Deus Paz do Senhor Irmão Pedro Henrique Paz do Senhor Irmão Timóteo Paz do Senhor Líder Elisa Ali da área glória Da juventude Glória a Deus Paz do Senhor A todos que estão Videologados conosco Aqueles que vão assistir Este vídeo Quem sabe Amanhã De manhã Na tarde Do próximo dia Mas vai ficar gravado Registrado aí O que Deus Quer falar conosco E com você também Nesta noite Ou no dia Na tarde Não sei quando Você vai assistir Este vídeo Mas nós queremos Que Deus vai falar Com você Verdade Irmão Timóteo Glória a Deus Irmão Pedro Henrique Isso mesmo Hoje que nós vamos Estar aí Debatendo Conversando um pouco Conversando um pouco Sobre um tema Muito importante O tema No qual é O que fazer Quando me sinto Injustiçado É um tema No qual vai ser Muito proveitoso Para nós Nesta noite Então fique conosco Deixe seu like Se inscreva Se você não é inscrito Compartilhe Com seus amigos Seus conhecidos Que vai ser Uma bênção Esta programação Mas como nós temos De costume Vamos estar fazendo Uma oração Pelo nosso Pastor Superintendente Da juventude Pastor Adriano Licidone E eu vou estar Neste momento Pedindo para o nosso líder Irmão Elias Fazer essa oração E logo após Estará aí com a direção Da programação Glória a Deus Glória a Deus Pai nosso Em nome de Jesus Senhor Nós oramos a Ti Neste momento Pai Nós já chegamos a Ti Através Da oração Senhor Essa forma De comunicação De uma forma Senhor Magnífica Eficaz Pai Para orar a Ti Em favor Nosso líder Em favor Do superintendente Da juventude Senhor Pastor Adriano Licidone Os seus planos Dirija ele Para quem o Senhor Escolheu Para que exercese Este ofício Diante Deste grupo De jovens Pai tão grande Senhor Tão inumerável Senhor Como as alias Do mar Ó Deus Aleluia E o que o Senhor Está Senhor Na tua dependência Para realizar Este trabalho Senhor Esta missão Tão complexa Senhor Tão grande Diante de Ti Ó Deus Nós pedimos a Ti Senhor Capacita o Teu Servo A capacita o Teu Filho Senhor Com graça Com sabedoria Deus Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Em todas as Suas Atividades Que o Senhor Possa Usar o Teu Servo Senhor Em Tuas Mãos Bem como Senhor A Sua Equipe Os Seus Os Seus Acessores Aqueles que estão Trabalhando Juntamente Com Teu Servo Pai Usem Tuas Mãos Senhor A Sua Vida Toma Sua casa Senhor A Sua Esposa Toma Em Tuas Mãos Pai Os filhos Do Teu Servo Que o Senhor Possa Abençoar Guardar Supri as Necessidades Senhor Usar em Tuas Mãos Senhor Neste Trabalho Que o Senhor Tem levantado Senhor Em nome De Jesus Pedimos a Tua Benção Sobre o Teu Filho Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe O nosso Pastor Nosso Superintendente A propósito Nós temos Um grande trabalho Nesta semana Ainda Na quinta-feira Nós teremos O nosso Pré-retiro Nosso Pré-retiro Amém Dia 7 De setembro No feriado Nós teremos Então este evento Com toda a nossa Juventude De Porto Alegre E da Região Em torno De Porto Alegre Das 9 da manhã E vai se estender Ao longo do dia Então Juventude Vamos todos Estar aqui Na presença De Deus Buscando a Deus Recebendo O que Deus Tem para as nossas Vidas Vai ser um grande Trabalho Eu creio que Deus Vai fazer coisas Poderosas Coisas fantásticas Em nosso Meio O Senhor Ele tem um Propósito Especial Neste dia 7 Aleluia Glória a Deus Glória ao nome De Jesus Cristo É o dia da Independência do Brasil E nós Estaremos aqui Na dependência Do Espírito Santo Vai ser um dia Em que nós Vamos firmar A convicção De que nós Somos de fato Dependentes De Deus Dependentes Do Seu Espírito Em nossas Vidas Que Deus Abençoe Meus irmãos Então vamos Vamos começar A discorrer Neste assunto O que fazer Quando me sinto Injustiçado Para quem É estudioso Para quem É aluno Da escola Bíblica Dominical Na sua área Sabe Que este assunto Ele é um assunto Que é abordado Na revista atual Que o nosso Ministério Adotou Para estudo Neste Segundo semestre Do ano Ou pelo menos Neste período Em que Antecede O lançamento Da revista Que está sendo Editada Pelos nossos Pastores Mas vai ser Uma benção E nós aqui Vamos estudar Este assunto Tão importante Que nós Usamos como base Indispensavelmente A nossa revista Da escola bíblica E também Nós usamos Como base As nossas experiências E também Aquilo que Deus Ele tem depositado Em nossos corações E também Um livro Muito conhecido Que ao longo Da programação Eu vou citar Aqui Algumas partes Deste livro E certamente Muitos irmãos Muitos jovens Conhecem este livro Já leram este livro Inclusive E Deus Como nos comportar Como devemos Como devemos reagir Em uma situação Em que nós nos encontramos De fato Injustiçados Ofendidos Ou pelo menos Nos sentimos Injustiçados E ofendidos Quando eu comecei A estudar Este tema Eu fui surpreendido Porque Deus Reconhecemos 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 As nossas imperfeições Nós conseguimos Identificar Alguns aspectos Que precisam Ser mudados Que precisam Ser melhorados Que precisam Ser fortalecidos Em nossas vidas E isso é uma ação Do Espírito Santo Em nossas vidas A Bíblia diz Sobre ela mesmo Que toda escritura É proveitosa Para nos ensinar Para nos exortar Para nos corrigir E graças a Deus Que também A revista As nossas revistas Da escola bíblica Da nossa igreja Também são São baseadas Na palavra de Deus E quando nós lemos As revistas Nós também sentimos Este mesmo efeito Que a palavra de Deus tem Nós sentimos em nós Este efeito De espelhamento De exame De um raio X Em nossas vidas E glória a Deus Que o Senhor é bom Que o Senhor fala conosco Através da sua palavra Deus poderia muito bem Deixar que nós Nos virasse E quando conseguíssemos Identificar algum ponto Em nós Nós então Trabalhássemos Para mudar ele Mas Deus não Deus ele nos leva A caminhos Que nos levam De encontro ao espelho Ao exame maravilhoso Da sua palavra Glória a Deus Vem meus irmãos Glória a Deus Aleluia Então antes de começar Que eu já quero falar Fazer menção aqui Dos irmãos Que já estão conosco Aqui Temos alguns irmãos Glória a Deus Compartilha aí O link desta programação Certamente Deus Ele vai falar com você E com aqueles Que também Receberem o link Da programação Através de você Deus vai falar Glória a Deus Irmã Eu acredito Que seja Eduarda Porque está aqui Um diminutivo Do nome dela Como Duda Eduarda Rodrigues Paz Oração União Glória a Deus Aleluia Irmão Cristian Tunis Dária Bom Jesus Deus abençoe Meu querido irmão Irmão Agenésio Dornelis Deus abençoe Irmão Agenésio Irmã Madalena Garcia Vargas E Silva É que eu estou falando De irmã Nem sei se de fato São pessoas Que são da fé Mas se não é Vai ser em nome De Jesus Paz Oração União A irmã Madalena Está dando Aqui Eva Fagundes Paz Do Senhor Jesus Deus abençoe Irmã Lília Deus abençoe Irmã Lília Maria Glória a Deus Aqui a irmã Lília está dizendo Que já dei o meu like Já compartilhei Com os meus contatos E estados Para que outras vidas Possam ser alcançadas Por Deus E sua palavra Sejam libertas Salvas Curadas E restauradas Em nome de Jesus Isso mesmo Irmã Lília Que Deus abençoe você Certamente Deus Ele quer fazer isso Irmão Rosângela Barcelos Acredito aqui Que é sua Familiar aqui Irmão Timóteo Deus abençoe Irmão Rosângela Irmão Alex dos Santos Nosso companheiro Aí que faz parte Da superintendência Presbítero Alex Deus abençoe Meu companheiro E a irmã Evelyn Feitas Que também está sempre conosco Aqui Irmã Evelyn De gravata aí Deus abençoe Irmã Evelyn Então meus irmãos Vamos lá Glória a Deus O que a Bíblia diz Ou melhor Qual é o significado De injustiça Mas para que saibamos O significado De injustiça Nós precisamos saber O que é justiça O que é injustiça É derivado De justiça Do substantivo Justiça E o que é injustiça Ou melhor O que é justiça Justiça São padrões São parâmetros Coletivos Que uma nação Que governantes De uma nação Estabelecem Como justiça Através dos meios Através dos códigos Que nós temos Eu não sou advogado Então Se eu falar alguma coisa É equivocada aqui Mas eu creio Que é exatamente isso Justiça São parâmetros Coletivos Ou individuais Parâmetros Que balizam Os comportamentos Que limitam Os comportamentos Dos indivíduos Em uma sociedade E a justiça Ela é relativa Porque Muitas coisas Que são justiça Por exemplo Aqui no âmbito federal Muitas coisas Que são justas Diante da lei Diante da Constituição Federal E outros países Não são Por exemplo Na Índia Muita coisa É permitida Que aqui no Brasil Não é E vice-versa Então A justiça humana A justiça terrena Ela é muito relativa Vai de acordo Com Com a visão De uma região De um povoado De acordo com O país E a sua legislação E Ela é muito relativa Então A cultura A cultura Do local Do lugar Do país Da tribo Do aglomerado De pessoas Ali Que estabeleceu Parâmetros De justiça É relativo A cultura É relativa Cada país Cada lugar Tem sua cultura Então A cultura Por exemplo É um fator É um item Que norteia O senso De justiça O que se entende De justiça Em um determinado local Mas existe Mas existe uma justiça Que ela é padrão No mundo todo De quem é essa justiça É a justiça De Deus Daquele que criou Todas as coisas Então a justiça De Deus Ela não é relativa Independente Se eu sou Um brasileiro Um português Nós Todos somos Filhos de portugueses Aleluia Filhos de europeus Misturados com outras Outras Races Brasileira É uma mistura De cada país É verdade Mas nós temos aqui A nossa justiça E ela é variada Então Em todo o mundo Mas a justiça De Deus Ela incide Ela é a mesma Para todos A justiça De Deus Ela tem que ser Obedecida Em todos os cantos Da terra O africano O indiano O asiático O oriental O ocidental Todos devem se enquadrar Todos devem se balizar Nos parâmetros De justiça Do nosso Criador De Deus Glória a Deus E muitas vezes Também Ou quase sempre Ela vai encontrar A justiça Dos homens Dos governos Dos países Das culturas Muitas vezes A justiça de Deus Não é compatível Com a cultura No caso Das nações E muito menos As culturas das nações São compatíveis Com a justiça De Deus Porque é algo Que vai além Da compreensão Do homem Muitas vezes O homem não aceita No caso Rejeita A justiça divina Exatamente Mas o incrível É que muitas vezes Também coincide Alguns aspectos Divinos Que Deus estabeleceu Como justos Eles coincidem Com a justiça humana Porque a palavra de Deus Diz que Deus Ele gravou A sua lei No coração Do homem Então Automaticamente Alguns aspectos Da justiça humana Elas vão coincidir Com a justiça de Deus Mas isso É algo muito É algo muito Sensível É um ponto Muito sensível Mas assim No geral No geral A visão humana O coração do homem A justiça do homem É o que a Bíblia diz É como um trapo De imundície É como Algo Que só serve Para ser descartado Mas enfim A justiça Então Ela é isso E como eu disse Nós vamos falar também Sobre a ofensa Que também é um tema Que é abordado Na nossa revista Da qual nós Estamos baseando Este tema A ofensa Ela nada mais é Do que uma palavra Que atinge alguém Que atinge a honra Que atinge a dignidade De alguém A ofensa É uma injúria Muitas vezes É um agravo É uma afronta Alguém Então a ofensa Ela vem por meios Por tantos meios Às vezes Verbais Geralmente verbais Mas também a ofensa Ela pode ser Através de um ato Através de um gesto Mas a ofensa Ela é isso Ela atinge Aquilo que a pessoa entende Que ela Tem mérito Que ela Que ela não pode Ser abalada Naquilo A visão que a pessoa Tem dela É violada Então a pessoa Se sente Ofendida Mas a palavra De Deus diz Que É necessário Que nós Sejamos ofendidos Que nós nos sintamos Ofendidos Em algum momento De nossa vida A palavra de Deus Ela nos mostra De Gênesis Apocalipse Do início ao fim Da Bíblia Das Escrituras Momentos em que Os servos do Senhor Foram Ofendidos Foram Injustiçados Foram injuriados E a Bíblia Também nos mostra Que Deus Ele Ele faz uso Disso Ele usa Destes momentos Para nos Aperfeiçoar E Deus Ele Na sua palavra Ele diz Que nós devemos Usar estes momentos Nós devemos Aproveitar Estes momentos Que nós nos sentimos Injustiçados E ofendidos Para ter em nossas vidas Um aspecto Alguma Alguma parte De nossas vidas Algum Algum sentido De nossas vidas Aperfeiçoado Por Deus Deus Ele Permite Muitas vezes Coisas Acontecer Em nossas vidas É da vontade De Deus Que muitas coisas Acontecem Em nossas vidas Para nos Aperfeiçoar Glória a Deus Isso também Nos permite No caso Não só Quem é cristão Mas também Quem não é A reconhecer O que que errou O que que fazer E também Como agir É isso que é Também uma coisa Muito importante Como um cristão Deve Reagir A uma ofensa A algo Aquilo que Afeta Por exemplo Irmão Elias Já que o irmão Estava falando A respeito De ofensa Eu me lembrei Que aqui no Brasil É de costume No caso De pessoas Que não são crentes Ofender a mãe Da pessoa E aqui no Brasil Mãe é visto Como algo sagrado E se tu Ofende isso Já está puxando Para a briga Está puxando Para uma reação Além Do que aquele Mais agressiva Então Esse é um exemplo De ofensa Que provoca Uma reação É verdade E isso é muito Pode falar O próprio Brasil Que é o país No qual tem mais As pessoas Onde existe mais Variedades De palavrões De palavreados Que vem aqui De ofensa Existe Uma variedade Que foi criada Ao longo do tempo No qual É usado Para ofender Tanto Ali na Na escola Por exemplo Na minha escola A gente Ouve Diversos palavreados Feios E Troca de Ofensas Que Acabam Muitas vezes As pessoas Muitos Até não Não se sentem Assim ofendidos Só que Muitas vezes A gente Acaba Sendo ofendido E Acaba Perdendo o controle Querendo já partir Para a briga É por isso que É muito sensível Esse tema Mas assim Algo que eu aprendi É uma realidade De que só Existe Ofensor Porque existe O receptador O receptor Da ofensa Existe alguém Que vai receber Aquilo como ofensa No momento Em que Aquele que é Ofendido Ou pelo menos Tentam Lhe ofender Ele recusa Aquele Dardo Ele recusa Aquela palavra Como uma ofensa Não vai existir Ofensa Não vai existir O ofensor Mas a ofensa Como eu disse Ela fere A nossa dignidade A nossa moral Afronta Algo que A nossa honra A nossa dignidade E dignidade E honra Não são Não é um aspecto físico Não é algo palpável Material Não consiste No nosso físico Naquilo que a gente tem Mas são São aspectos Que estão na mente Então existem Portas Em nossa mente Que permite Que a ofensa Ela entre E de fato Ela se torne Uma ofensa Que nos machuque Uma injustiça Que seja entendida Dentro de nós Como uma injustiça E essas portas Precisam ser fechadas Essas portas Elas Têm que estar fechadas Elas precisam Estar fechadas Para que este dardo Esta palavra Que tem a intenção De ofender Que tem a intenção De te fazer Sentir um injustiçado Se sentir um injustiçado Esta porta Ela precisa Estar fechada Ela precisa Estar bloqueada Para que a sua mente O seu coração Então Não deixe isso entrar E causar danos Na sua vida Na sua mente No seu coração E é sobre isso Que nós queremos falar Amém Então existem Existem padrões Que nós estabelecemos Dentro de nós Assim como a justiça São parâmetros Existem também parâmetros Da nossa personalidade Da nossa pessoa Que nós construímos E se esses parâmetros Esses limites Estes muros Eles são rompidos Né Pela ofensa Nós deixamos com que Este muro Seja rompido Pela ofensa Então nós nos sentimos Ofendidos E injustiçados E Meus irmãos Este senso De injustiça Que Como eu falei No início Que os homens Estabelecem É justamente Aquilo que João Fez É um exemplo Assim muito claro Que a nossa A Bíblia de Deus Nos traz O exemplo De João Batista Vamos ler então A palavra do Senhor Em Mateus 3 Pode ler Em Monrique Um homem Né Um exemplo De um homem Que tinha Um parâmetro De justiça Mas que era Um parâmetro Que não era aceitável Que não era Justo diante de Deus Mateus 3 Versículo 13 Glória a Deus Então veio Jesus Da Galileia Ter com João Junto ao Do Jordão Para ser batizado Por ele João Pondo-se-lhe Porém Disse-lhe Eu Careço De ser batizado Por ti E vens Tu a mim Jesus Jesus Porém Respondeu E disse-lhe Deixe por Deixa por Agora Porque assim Que nos convém Cumprir toda A justiça Então ele O deixou Glória a Deus Então aqui Né O que que era O que que era justiça Para João Batista E aí até rimou O que que era justiça Para João Batista Era Que Jesus o batizasse Né Como ele reconheceu Ali imediatamente Quando ele avistou Jesus Ele reconheceu imediatamente Quem era Jesus Quem é que estava vindo Ali Que não era um homem comum Mas era o próprio Filho de Deus Ele disse É o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Agora vem esse cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse alguém tão sublime E E se coloca diante de João Batista Como um candidato a batismo Ou seja Rompendo aquele senso Aquele entendimento Aquele parâmetro de justiça De João Batista E nós vemos aqui Que João Batista Ele tinha uma boa intenção No seu coração Ele não tinha a intenção De ofender Jesus Em Monte Morte De ser insubmisso A Jesus Ele não tinha a intenção Uma intenção maligna No seu coração Mas é aí que nós vemos Meus irmãos Que a justiça do homem Ela é Reprovada Reprovada por Deus Independentemente Da sua intenção A justiça do homem Ela não é aceita por Deus Independente se é boa a intenção Se a intenção é agradar A Deus Ou os filhos de Deus E nesse exemplo aqui Nós vemos que Jesus Ele não aceitou Olha João Batista Jesus A palavra de Deus não diz isso Mas vamos Vamos parafrasear Vamos fazer um paralelo De realidade Jesus dizendo Para João Batista A tua intenção é boa Rapaz É um homem bom Um homem de Deus Eu vejo aí a tua humildade A revelação que tu teve Sobre mim Uma revelação que não foi Carne nem sangue E te deu Mas a minha justiça A minha justiça não consiste nisso A minha justiça diz Que você tem que me batizar Não eu Lhe batizar Mas eu vim Carne Eu me desfiz da minha glória Para vir como homem Para ser batizado Por ti Glória a Deus Aí nos faz pensar bastante Irmão Elias Respeito da justiça de Deus Porque se nós vemos aqui João Batista Não estava no espírito Porque estando no espírito Ele saberia Iria cumprir A justiça de Deus Mesmo sabendo Quem era Jesus Conhecendo Aqui nós vemos Que se fizermos um paralelo Como o irmão falou Diríamos que ele agiu pela emoção Não Tu tem que me batizar Eu estou na presença Deus viu Tu tem que me batizar Lembramos também de Pedro Quando fala Não Tenha misericórdia de ti Jesus Tenha misericórdia de ti Não faça isso No momento Foi usado por o espírito Depois Foi usado pela carne Pela emoção Pela razão E foi pela razão Eu não gosto nem de ser tão Tão incisivo assim De falar sobre carne Mas eles soam na razão De fato eles soam na carne Mas a intenção deles É uma intenção pura É uma intenção boa Também tem um outro exemplo Em João 13 Vamos ler João 13 De um homem também Que teve que Ser ensinado por Jesus Sobre a justiça de Deus Ali Jesus estava dizendo Para João Batista João Batista Eu vim aqui Para revelar Uma justiça Que vocês não conheciam A justiça de Deus João 13 Pode ler João 13 Até do primeiro Até o Até o Até o nove Por favor Monte Monte pode ler Ora 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 Antes da festa Da páscoa Sabendo Jesus Que era chegada A sua hora De passar deste mundo Para o pai Tendo amado Os seus Que estavam no mundo Amou-os Até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo Enxugá-los 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 Com a toalha Com o que estava Assingido Aproximou-se Pois de Simão Pedro E este lhe disse Senhor Tu me lavas Tu me lavas Os pés A mim Respondeu-lhe Jesus O que eu faço Não o sabes Agora Compre Compreendê-lo Compreendê-lo As Depois Disse-lhe Pedro Nunca me Lavarás Os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu não te lavar Não tens parte Comigo Amém Então Qual é o senso O parâmetro De justiça Aqui de Pedro No que consistia De que Jesus não deveria Lavar o pé de ninguém Jesus era o mestre O curador O salvador Pedro mesmo diz depois Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Agora Pedro Diante disso Mas como é que o Cristo Filho do Deus vivo Vai lavar meus pés Eu é que tenho que Lavar os pés dele A intenção de Pedro Era amar? Não Era maligna? Pedro tinha Maldade ao pensar isso? Não tinha Mas não era Essa justiça de Deus Então nós vemos Que A justiça de Deus Ela muitas vezes Vai parecer confusa Aquilo que é justo Diante de Deus Muitas vezes Vai trazer confusão A mente humana Mas nós precisamos Ter a revelação E entender E entender De que a justiça de Deus É mais sábia Do que os homens É mais sábia Que a justiça dos homens Glória ao nome De Jesus Cristo Então no momento Se Deus Se Deus Se Deus quisesse Deus Desimaria a terra toda Acabaria com homens Mas Deus é bom Deus é misericordioso E o que Deus faz Aleluia Como diz a sua palavra Coopera para o bem Daqueles que o amam Glória a Deus Glória a Deus Toda a justiça de Deus Quando vinda Do próprio Deus É algo que vai Ir além dos tempos Ir além daquilo Que nós podemos compreender Que nem ali O irmão Timóteo leu No caso Jesus estava Lavando os pés Do discípulo E ele diz Tu não compreendes Agora Mas você vai compreender Ou seja Era algo lá da frente Também no caso Ali de Mateus Que nós acabamos de ler João Matista Era necessário Que ele o batizasse Jesus Para que ele viesse E o Espírito Santo Descesse sobre ele Entraria salvação Para muitos Era necessário aquilo Então a justiça De Deus Quando entra É algo que vai A lei da história Para confundir Padrões humanos Ela se executa Com propósito A justiça do homem Muitas vezes Quando ela é executada Ela traz Malefícios Ela traz Uma revolta Das pessoas Mas a justiça De Deus Quando é executada Quando é colocada Em reprodução Ela tem um fim Proveitoso Aleluia E nós vemos Que pelo menos Nessas duas ocasiões Tinha um propósito De Deus E o propósito Do estabelecimento Da justiça De Deus Nesses dois Acontecimentos Ele foi realizado Aleluia Como Pedro disse Como Jesus disse a Pedro Não sabe agora Não compreende agora Mas tu vai entender depois E de fato Pedro Pôde entender depois Pedro foi um grande Homem de Deus Que pôde Disseminar Esta revelação Da justiça Da justiça de Deus Aleluia Esse mesmo Pedro Foi aquele que diz Vós sois a geração eleita O sacerdócio real Nação santa Povo adquirido De Deus Aleluia Aquele homem Que não entendia A justiça de Deus Agora Ele Com toda convicção Aleluia Ele Propaga esta verdade De que nós somos A geração eleita Então meus irmãos Glória ao nome do Senhor E Lucas 17 1 diz Que é inevitável Que venham os escândalos É inevitável Que as ofensas Que a injustiça Diante dos nossos olhos Ela aconteça É inevitável Não tem como impedir isso Não tem como você Fechar os olhos Para isso Em algum momento Da sua vida Você vai ver Um ato de injustiça Em algum momento Da vida Você vai ser Injustiçado Você vai se sentir Injustiçado Você vai ser ofendido Ou você vai se sentir Ofendido É inevitável isso Isso faz parte Da vida humana Isso faz parte Do nosso dia a dia Do nosso cotidiano Talvez hoje Você Esteve em um cenário Em que você Se sentiu ofendido Em que você Se sentiu Injustiçado Mas nesta noite O Senhor quer falar contigo Aleluia Aleluia Existem portas No teu coração Que precisam ser fechadas Aleluia Quando você recebe Este dado Este dado Ele penetra No seu coração Ele entra na sua mente Através de um meio E a ofensa Muitas vezes Ela Ela tem efeito Em nós Por conta Da própria soberba Do nosso coração A injustiça Da mesma forma A soberba Que nós temos Em nós Nos faz Idealizar Uma imagem Ou alguém Que nós não somos A soberba Nos faz Criar Nós Criarmos Em nossa mente Um padrão Uma grandeza Que nós não temos Porque nós somos pó Nós somos pessoas limitadas Nós somos pessoas Dotadas De imperfeições Aleluia E sobre isso A palavra de Deus Diz que outros lábios Te louvem Que outros lábios Te honrem Ou seja Nós não devemos Usar Dessa capacidade Que nós temos De estabelecer Quem nós somos Estabelecer Uma grandeza Uma honra Uma dignidade Em nós Porque quando nós Fazemos isso Deus Ele dá um jeito De romper De quebrar Esse nosso eu De quebrar Esse personagem Que nós criamos De nós mesmos Em nossa mente Através Da injustiça Da sensibilidade Para alguma palavra Dita a nós Deus Ele permite Que esses escândalos Que dizem Lucas 17.1 Eles aconteçam Diante de nós Justamente Para nos Desinflar Não sei se é um Neologismo Que eu inventei Para nos Apagar Da nossa mente Esse personagem Que nós criamos Que nós idealizamos Sobre nós mesmos Glória a Deus O que Camão Está falando É um assunto Bem complexo Creio que você Que está nos escutando Nós estamos falando É isso É um assunto Bem complexo É bem interessante Também Que nem o irmão Elias falou É uma ideia No caso É algo que o ser humano Bota em si Não Isso é meu código De ética Meu código De conduta Eu não posso Permitir que outra Pessoa zombe Disso Não posso Se fizer isso É guerra Eu não tenho Pática Aquela pessoa Aquela pessoa Passou dos limites Comigo A pessoa cria Em si barreiras Mas ela mesmo É que vai permitir Que elas sejam rompidas Exatamente A pessoa é que permite Porque a ofensa Tem com o sentido De te atacar E quer que você Revide A ofensa Só vai ser ofensa Se você reagir É a mesma coisa Que nem na live passada Veneno Só é veneno Se você tomar O veneno Ele não vai te fazer mal Porque o veneno Está na sua frente Só vai fazer mal Se você ingerir Então é a pessoa própria Que cria esses padrões Cria esse personagem Que o Nermolias falou Um personagem Ah, eu faço isso Porque é certo Eu aprendi de criança isso Isso vai muito além Meus irmãos Mas é algo bem interessante Vai além A pessoa cria Não Isso eu defendo Pessoa No caso Fica que nem um partido político Irmão Elias É Eu defendo isso Esses são os meus ideais Mexeu com isso Mexeu comigo Não Não quero conversa E através disso Irmão Henrique Daí também Vai se estendendo E isso vai criando Facções A pessoa Ela se torna uma pessoa Facciosa E ela tenta juntar para si Pessoas que tem também O mesmo sentimento Do seu coração E a pessoa então Ela cria Esse alguém Dentro dela E esse alguém Não pode ser contrariado Ninguém pode dizer Que esse alguém Não existe Que esse alguém É menos ou mais Daquilo que ela está Que ela estabeleceu Que ela é Muitas vezes Na maioria das vezes A pessoa Ela 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 acha que é Ou ela constrói Dentro do seu coração Da sua mente Uma personalidade Uma pessoa Um personagem De uma forma Totalmente equivocada A pessoa acha que é bom Eu sou bom Eu sou o cara Como aquele O fariseu Aquele Junto com o publicano Lá foi orar Mas ele pensava Ele tinha no seu coração Ele tinha uma pessoa Um personagem Construído na sua mente Aquele personagem Foi totalmente refutado Reprovado Por Deus Já o outro O outro O outro não tinha Um complexo De inferioridade Muitos podem dizer Que tinha complexo De inferioridade Achavam que não Era ninguém Não Pelo contrário Ele sabia Quem ele era Porque existem Os dois extremos Ou a soberba A pessoa acha Que é aquilo Que não é Vai além Daquilo que ela é Pensa É o que a Bíblia diz Pensa de si Além do que convém E se pensa de si Além do que convém Ele vai aos dois extremos Tem gente que pensa Que é muito errado Tem gente que pensa Que é muito certo Mas existe um equilíbrio Nisso E esse equilíbrio Quem nos dá O senso desse equilíbrio Aí é o Espírito Santo Então Deus Ele nunca vai fazer Com que você Construa dentro de você Entenda de você Aquilo que você não é Deus ele nunca vai fazer Que você Pense que você é muito bom Que você é muito inteligente Que você é muito grande Muito ungido Ou que você Não é um nada Você é um lixo Não Deus ele vai O Espírito Santo Ele sonda os nossos corações Coisa tremenda meus irmãos Por isso que a Bíblia diz Que o Espírito Santo Intercede por nós É porque ele sabe Exatamente quem nós somos E diz lá em Salmo 103 Verso 10 Não me falha a memória Que Deus conhece A nossa estrutura E sabe que somos pó Então ninguém melhor Do que Deus Através do seu Espírito Para orar dentro de nós Para nos inspirar A uma oração Porque ele sabe Quem nós somos Ele não vai Dizer a Deus Aquilo que nós não somos Mas ele vai dizer A Deus Exatamente aquilo Que nós somos Glória a Deus Essa é uma verdade Mãe Elias No caso Nós No caso Deus sabe Aquilo que nós somos E quem nós vamos Nos tornar Com ele Porque antes de Jesus Chamar a Pedro João Tiago Eles eram Outras pessoas Quando ele chamou Pediu para os seguirem Eles foram Para o Livro Espontânea Vontade Começaram A conhecer Jesus E no final Como terminaram Pedro Uma pregação Perdão meus irmãos Com uma pregação Quantas almas foram Aceitaram A Jesus Começou a pregar O Evangelho Ele se tornou Aquilo que Deus queria que ele se tornasse Mas ele passou Por todo um processo Teve que deixar Suas ideologias Seus pensamentos E falando No caso Que o meu irmão Estava falando No caso De pessoas A igreja Se separando Em facções Que também Tem pessoas Que acham Que tem a necessidade De defender Deus Durante acusações Como é que é Briga Deus não cura Deus não sabe É o mesmo Pesposto ali De Pedro E de João Eles achavam Que eles tinham Que fazer Eles tinham Que Fazer uma ação Fazer uma ação Agir de uma forma Que Deus aparecesse Mas no momento Não era aquilo ali Que Jesus queria Que eles fizessem No momento Era para eles Serem usados Para que a justiça De Deus Se estabelecesse Então Quando Esses parâmetros Eles são rompidos Então São violados A pessoa Ela se sente Injustiçada Ou ofendida Vamos ler Meus irmãos A palavra de Deus Como eu disse A pouco Que A palavra de Deus Nos leva a entender De que este processo De Digamos assim Violação Mas não no sentido Negativo Pejorativo Da palavra Mas no sentido De rompimento Esse processo De violação Que Desinfla Que Que Murcha Que estoura Esse nosso balão Da soberba Do orgulho Do eu sou Do eu tenho Eu tenho Meu senso de justiça Esse processo De violação Ele É apontado Na palavra de Deus Várias vezes Vamos ler Isaías 48 No versículo 10 E também Irmão Irmão Henrique Abre Isaías 53 E Mão Timóteo Isaías 48 Eu vou Eu vou acompanhar Vocês aqui também Na leitura O que que é A palavra de Deus Nos diz Né E Que de fato Nós podemos entender De que É do agrado De Deus Porque A obra de Deus Né A obra que Deus Começa em nós Ela é uma obra Que tem que estar Constantemente Em ação Né Em operação É uma obra De aperfeiçoamento Então Muitas vezes Nós somos injustiçados De fato Né Outras vezes Nós nos sentimos Apenas Né E Muitas vezes Nós também somos Ofendidos Ou nos sentimos Ofendidos E isso Deus Ele Ele quer Que aconteça Em nossas vidas Para justamente Cumprir a sua justiça O seu propósito Conosso Timóteo Lê por favor Meu irmão 48 10 Versículo 10 Eis que Eis que Eis que te Acrisolei Mas disso não Resultou Prata Provei Provei Na Fornalha Da aflição Isso aí Por amor De mim Por amor De mim Por amor De mim Eis que te acrisolei Mas disso não Resultou Prata Aproveite Na fornalha Da aflição Para complementar Esse dito do profeta Através De Deus Através do profeta Isaías 53 Versículo 10 Também Porém O senhor Agradou Moelo Fazendo Glória a Deus Fazendo Enfermar Todavia O senhor Agradou Moelo Fazendo Enfermar Então meus irmãos Aqui O senhor Dizendo Ao seu povo Aproveite Na fornalha Da aflição Quantos de nós Querem Ou quer Ser Provado Na fornalha Da aflição Fornalha Fornalha Quando o ouro É colocado na fornalha Quando o metal É colocado na fornalha É justamente Para que haja Uma separação Da essência Das impurezas Então no momento Em que nós Somos provados Somos colocados Na fornalha Da aflição Através de uma injustiça Através de uma ofensa Aleluia Deus está separando Deus está separando As impurezas Da nossa essência Aleluia Deus está separando Ali O perdão Deus está separando O pecado A vaidade A mentira A falsidade Sentimentos impuros Do nosso coração Aleluia O Senhor Disse ao seu povo Aproveite na fornalha Da aflição Isso Deus está dizendo Para você Amém Glória a Deus Aleluia Isso que você está passando Deus está permitindo Para que você seja Para que você seja Porificado Você seja Aperfeiçoado Nas suas mãos E depois O profeta diz aqui A respeito De Jesus Que agradou Ao Senhor Moelo Olha só Que coisa tremenda Aleluia Muitos Vêem a história De Jesus Vêem filmes Sobre Jesus E uma coisa Terrível Fizeram com Jesus Cuspiram Esbofeteado Lança Cravada No seu lado Chicoteada Mas isso tudo A palavra de Deus Está dizendo Aqui em Isaías 53 10 Agradou ao Senhor Moelo Era nisso Que consistia A justiça de Deus Para Jesus Glória a Deus Olha só que coisa Que parece Que nos dá Parece uma contradição Na verdade É contraditório Ao senso De justiça Humano Aleluia Mas é A justiça de Deus Ela é perfeita A justiça de Deus É justa Aleluia Agradou ao Senhor Moelo Aleluia Agora Deus Está dizendo a você Irmão Henrique Irmão Timóte A você Meu querido irmão Que está nos ouvindo É agradável ao Senhor Te moer Porque na medida Que ele te moe O seu plano O seu propósito No final das contas Ele vai Se complementando Ele vai se executando Ele vai se realizando Aleluia Existia um propósito No coração de Deus Sobre Jesus Por isso agradou Moelo Depois diz né No decorrer do capítulo 53 Que ele verá o fruto Do seu penoso trabalho E vai se alegrar Aleluia Ou seja O propósito Daquele Moer de Deus Jesus depois veria E se alegraria Aleluia No propósito No final Naquilo que aconteceria Depois E é isso que vai acontecer Com você Meu irmão Jovem Que está nos ouvindo Glória a Deus Tudo isso que Deus tem permitido Acontecer com você Depois você vai olhar Para tudo isso E você vai se agradar Você vai lembrar Da aflição Que você passou Na fornalha da aflição Aleluia Mas você Estará então Usufruindo Do fruto Do seu penoso trabalho Desse penoso processo Que Deus permitiu Que você passasse Aleluia Se nós vermos Meus irmãos Quem sabe Você que não é cristão Está escutando isso Quem sabe Pareça loucura Como agradou a Deus Moer Aleluia Ver Jesus na cruz Mas aleluia O resultado Do sacrifício De Jesus na cruz Valeu muito mais Do que aquelas dores Valeu muito mais Aleluia Do que cada Chibatada Do que cada Passo que ele deu Carregando aquela cruz Aleluia Até o calvário Valeu E vai valer Para nós Deus se agrada De moermos Por quê? Porque ele está fazendo Um servo Uma serva Para fazer A sua vontade Um filho Ele está fazendo Um filho Uma filha E isso é que agrada O Senhor Porque ele está tirando Aquilo que não serve Aquilo que não presta Do nosso coração E colocando Amor A paz A alegria Do seu Espírito Santo Por isso agrada O Senhor Nos moer Moelias E isso que agrada E também deve nos agradar Saber que estamos Nos tornando filhos Filhas Obedientes Da palavra de Deus Glória a Deus E eu lembro De um tema Que a Juventude da Sede Fez um programa Aleluia Não me recordo quando Mas eu lembro Desse tema Que mar calmo Não faz um bom marinheiro Então é possível Que você passe Por este turbilhão Esta tempestade Esta fornalha De provação De aflição Para que você Seja aperfeiçoado E no fim Deus possa fazer De você Um instrumento Em suas mãos Vamos ler também Primeiro Pedro Epístola de Pedro No capítulo 1 Versículo 6 e 7 Também Primeiro Coríntios 6 e 7 Eu vou ler aqui Primeiro Coríntios 6 e 7 A palavra de Deus Nos amparando Sobre tudo isso Que nós estamos falando Glória ao nome de Jesus Diz assim A palavra de Deus Paulo exortando A igreja Lá no final Ele diz Por que não sofreis Antes o dano Muitas vezes A pessoa Deus permite Então Sua vontade Para aperfeiçoar Mas a pessoa Prefere recorrer Prefere xingar Prefere Resolver Com as suas mãos Mas a palavra de Deus Está dizendo Por que não escolhe Sofrer o dano Por que não Não escolhe Fazer deste limão Uma limonada Como diz o ditado Por que você não Pega esse limão Ao invés de Ficar reclamando Deste limão Tão azedo Por que você não Faz uma limonada Por que não Sofreis Vós o dano Aqui a igreja Estava em Uma realidade De conflitos De acusações De calúnia Talvez E Paulo Estava abismado Sobre existirem demandas Como estas No meio da igreja Ao invés dos crentes Utilizar aquelas Aquelas ações Utilizar aquela Circunstância Por seu proveito E deixar que Deus Aperfeiçoasse sua vida Eles então Ali Faziam aquele Alimentavam Aquela confusão E Isso se estendia A igreja Era tão rica A igreja de Cointes Era uma igreja Que tinha Paulo diz ali Uma igreja Que usufruia Da manifestação De Deus Da manifestação Do poder de Deus Da bênção De Deus Mas ainda Tinham demandas Como estas Que incidiam Reincidiam No meio da igreja Mas meus irmãos Você Que quer discutir Você que quer impor A sua vontade Por que que você Não escolhe Aproveitar A oportunidade Que Deus está lhe dando Para ter este aspecto Da sua vida Melhorado Aperfeiçoado Olha Deus está Deus tem falado Comigo sobre isso E Deus está falando Comigo sobre isso Neste momento Tenho certeza Que Deus está falando Com todos vocês Muitas vezes Nós queremos Revidar Nós queremos Resolver as coisas Com as nossas mãos As nossas forças Mas por que Não aproveitamos A oportunidade Que Deus está nos dando De ter um aspecto Um aspecto Das nossas vidas Melhorado Aperfeiçoado Por Deus Vamos ler 1 Pedro 1 6 e 7 Mão Henrique Pode ler Em que em vós Agradamente Vos alegreis Ainda que agora Importa Sendo necessário Que estejais Por um pouco Com Contestados Contestados Com várias tentações Para que a prova Da vossa fé Muito mais precisa Do que o ouro Que perece E provado pelo fogo Se ache em Louvor Honra, glória Revelação De Jesus Cristo Amém Então é necessário Que sejais Contestado Por várias provações É necessário Que isso aconteça Por que Deus Está dizendo isso Porque ele sabe Que todos nós Temos a tendência De construir Em nossa mente Sobre nós Aquilo que De fato Nós não somos Então é necessário Que nesses processos De provações De tentações Nós sejamos Abatidos Nós sejamos Quebrantados Por Deus Amém Então deixe Deus Quebrantar a sua vida Deixa Deus Te moer um pouquinho É difícil É complicado Quando Deus Ele decide Nos moer Eu sei que No momento Atualmente Eu estou Neste processo De Deus Mas eu sei Que vai redundar Em muitas Bênçãos Para a minha vida Em muitas Eu vou avançar Eu vou crescer Eu vou amadurecer Na presença Do Senhor Por intermédio Deste processo Isso que todos nós Crentes Devemos aprender Irmão Pedro Como nós estávamos Falando no sábado Sobre salmos Vamos ler salmos Salmos 119 É algo que me veio Direto ao coração Quando este tema Ele surgiu Salmos 119 No verso 67 Olha só Meus irmãos A importância De estarmos Inseridos De aceitarmos Este processo De aceitarmos Muitas vezes A injustiça Sermos Ofendidos Estarmos Em apuros Salmos 119 67 Diz assim Antes de ser Afligido Eu andava Errado Mas agora Guardo A tua palavra Aleluia Que coisa maravilhosa A palavra de Deus Meu Deus Céu Olha só Antes de ser Afligido O salmista Dizendo aqui Eu andava Errado Ele andava De qualquer jeito Fazia aquilo Que andava Que dava Na sua mente Aquilo que surgia Aquilo que as pessoas Diziam Ele andava Fazia Realizava Mas até que Vem o momento Da aflição Na sua vida Vem o momento De ser ofendido Vem o momento De ser injustiçado Aleluia E aqui o salmista Está nos revelando Que ele fez Daquele limão Uma limonada Aleluia Aleluia Agora eu ando Guardando a tua palavra Agora eu guardo A tua palavra Antes eu andava errado Veio a aflição E eu me alinhei Glória a Deus Aleluia Eu me lembro Meu irmão Alias Uma palavra Que foi pregada Eu não me lembro Se foi Lá na área glória Mas eu me lembro Me recordo muito bem Por que Porque o pregador Que estava pregando Ele deu um exemplo Bem claro Simples E que chamou Muito a minha atenção Ele dizia assim Se você Pedir para Deus Paciência Você acha Que vai descer Uma pomba do céu E vai repousar Sobre sua cabeça Ou Deus vai permitir Que aconteça Uma situação Deus vai permitir Que aconteça Um exemplo Uma batida No carro Para você Ali mostrar Se você está Tendo a paz De Cristo Ou se você Já vai Querer bater boca Com a pessoa do lado Do que bater em você Você vai transmitir A paz Ou no caso A paz do céu Vai descer Ou Deus vai permitir Que situações Aconteçam Para que você Venha obter a paz Aleluia Que ele quer que você tenha Exatamente Se entende Humanamente Se entende De que quando nós Temos necessidade De alguma coisa Nós vamos pedir a Deus E nós vamos dormir E vamos acordar com aquilo Ou aquele sentimento Com aquele aspecto Da nossa vida Florescido Mas Eu não vou dizer Infelizmente Humanamente É infelizmente Mas a justiça de Deus Diz que não é assim Nós devemos Passar Por situações Nas quais Aquele sentimento Que nós estamos pedindo Ele vai ter que Começar a ser gerado Ele vai passar A ser gerado Em nós Nós vamos Entender Que é a oportunidade De começar A construir De começar A exercitar A deixar Desenvolver-se em nós Aquele sentimento Que nós estamos buscando Por exemplo Da paciência Da longanimidade Da mansidão Do amor Isso tudo Deus Ele Humanamente falando Infelizmente Mas a justiça de Deus Ela Ela Diz que é assim É necessário Que assim aconteça Deus vai permitir Que nós Passemos por situações Que vão então Gerar Estes sentimentos Que nós precisamos Em nossos corações No salmo também 119 Verso 71 Diz assim Olha só Meus irmãos A palavra de Deus Ela é A palavra de Deus É maravilhosa A palavra de Deus É maravilhosa Foi-me bom Tereu passado Pela aflição Aleluia Olha só No momento Intermediário No momento Em que se está Passando Pela aflição É um momento Terrível É um momento Doloroso É um momento De dificuldade Mas se nós Permanecemos firmes E convictos De que é necessário Este processo No momento Posterior Depois De passarmos Por este processo Nós vamos dizer Como o salmista diz Foi-me bom Tereu passado Passado Pela aflição Aleluia Para que Para que aprendesse Os teus decretos Aleluia O salmista Mais uma vez Aqui dizendo Que é necessário Passar Pela aflição Para aprender Alguma coisa É To learn Para aprender Alguma coisa Da parte de Deus Para ser edificado Por Deus Para ser construído Por Deus Aleluia Que coisa maravilhosa Esse salmista Glória a Deus Então meus irmãos Nós vamos Um intervalo agora Pedimos que a nossa irmã Valquíria Que está ali Rode Um hino Glória a Deus Mas antes eu vou ler Aqui os irmãos Que estão Que entraram depois Aqui Que estão conosco Participando Glória ao nome de Jesus Irmã Eva Fagundes Deus abençoe Irmã Eva Paz do Senhor Meus irmãos Da juventude Irmão Ireneu E esposa Eva Fagundes Aqui de Cachoeirinha Deus abençoe Os irmãos No nome de Jesus Amém Meu irmão Deus abençoe Aqui está Timóteo Barcelos Seu pai Irmão Telmo Ah está aqui Irmão Telmo Deus abençoe Irmão Telmo O pai Deste querido Jovem Que está aqui Conosco Irmão Timóteo Irmão Eber Monteiro De Torres Deus abençoe Irmão Irmão Eber Nosso litoral Ali Irmão Solange E Rito É Rito Porque são dois C's Em italiano É Rito Paz, oração E união Glória a Deus Aleluia Irmã Ana Luísa Zapata Da Silva E Evandro Santa Catarina Arroio do Silva Paz, oração e união Deus abençoe Irmão Mateus Cardoso Deus abençoe Meu querido Paz do Senhor Da área Osório Irmã Juli Melo Deus abençoe Irmã Juli Diz aqui É o trabalho Ligado Na programação Glória a Deus Coisa boa Irmão trabalhando E aqui Atento Na programação Irmã Ana Lu Ali da Glória Deus abençoe Irmã Ana Lu Gonçalves Certamente Estarei também Com a Angélica Com o irmão O irmão Valdoir Deus abençoe Irmã Fernanda Clavijo Deus abençoe Meu Fernanda Clavijo Deus abençoe Coisa boa Na semana passada Eu estava Na semana retrasada Eu estava aqui Num culto na sede E o irmão ali Me abordou E disse Ah, eu estava lá Na audiência Participando com vocês Glória a Deus Coisa boa Encontrar os irmãos E saber Que os irmãos Estão sendo edificados Pela programação O irmão pode ali Me testemunhar De que Deus Falou com ele Através da programação Que assim seja sempre Somos um canal de Deus Que Deus abençoe A todos os irmãos Vamos ouvir um hino Após estaremos Retomando o assunto Eu estou aqui Pra falar de um Deus Que te ama E sempre está Pronto pra te ajudar Ele quer te ajudar E todas as manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti Afasta toda a escuridão Descansa o teu coração E ele sempre está pronto E ele sempre está pronto Pra te amar Pronto para perdoar Pronto para abraçar Pronto para abraçar Pra te levantar Ele sempre está pronto Pra te amar Pronto para perdoar Pronto para abraçar Pronto para abraçar Pra te levantar E todas as manhãs As manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti Afasta toda a escuridão Descansa o teu coração Descansa o teu coração Descansa o teu coração Descansa o teu coração Não importa o que você fez Ou deixou de fazer Ele pode mudar você E nas fraquezas vem te erguer Ele não desiste de mim Nem de você Glória a Deus Aleluia Deus está sempre pronto A trabalhar em nossas vidas Agora meus irmãos Nós vamos ver Nesta parte final do programa Exemplos da palavra de Deus De pessoas Que se sentiram ofendidas Pessoas que de fato Passaram por este momento Que se sentiram ofendidas Se sentiram injustiçadas Se sentiram De uma forma Receberam algo em suas vidas De uma forma desproporcional Vamos ler Em Nemias Ou melhor Em números De uma forma desproporcional De uma forma desproporcional Diz assim Os espias Quando foram enviados Lá para espiar A terra prometida Uma parcela deles A maioria Voltou Dizendo A Josué Vimos ali gigantes Os filhos de Anak São descendentes São descendentes De gigantes E éramos Aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também O éramos Aos seus olhos Aqui Aqui nós vemos Estes homens Que eles construíam Dentro deles Algo Inferior Aquilo que Deus Dizia sobre eles Aquilo que Deus Havia confiado Para eles O interessante É que eles dizem Nós éramos Aos seus olhos É isso Que o complexo De inferioridade Este extremo Negativo Este extremo Inferior Ele leva A pessoa A construir Na sua mente Consegue Fazer com que A pessoa Se enxergue A partir Dos olhos De outros Olha só Éramos Aos seus olhos Éramos Aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também O éramos Aos seus olhos Eles estavam Dizendo que Os gigantes Consideravam eles Gafanhotos Mas quem foi Que disse isso Onde é que Estava escrito isso Que os gigantes Consideravam eles Gafanhotos Isso que acontece Muitas vezes Meus irmãos Né Como eu disse São portas Que nós Deixamos abertas Em nossas vidas Em nossas mentes E facilmente Nós nos sentimos Injustiçados Ofendidos Porque deixamos Ali a porta Muitas vezes Do complexo De inferioridade Aberta E por meio Desta porta Então Nós recebemos Este dardo De ofensa Então este é um Exemplo Que muitas vezes Nós nos enquadramos Irmão Henrique Em Montemonte Quantas vezes Vocês já não Também já Não se viram Através A partir dos olhos De alguém Aquela pessoa lá É melhor que eu Eu sou um nada Diante da habilidade Daquele meu colega Ali Eu sou um nada Diante Dos dotes Que aquele Que aquele aluno Que aquele colega Ali tem É eu confesso Que muitas vezes Eu já me enxerguei Assim Eu já estive Nesta condição Que estes espias Se colocaram Vocês também? Certamente Isso é comum Acontecer Principalmente Eu vejo Assim que Principalmente Jovens Jovens Têm mais sensibilidade Nessa questão Assim Por isso que nós Temos conhecimento De um índice Considerável De jovens Que Que entram em depressão Através desta porta Por acharem Que não sabem nada Não tem nada É bom Às vezes Por um certo momento É bom Ter esse sentimento Mas Esse sentimento Ele tem que ser gerado Pelo espírito Ou melhor Esse sentimento Ele deve ser gerado Pelo espírito Não um sentimento De comiseração De complexo Mas o sentimento De dependência De Deus Dependência total De quem sabe É Deus Quem tem É Deus Quem pode É Deus Nós apenas Somos instrumentos Em suas mãos Mas aqui nós Vemos que estes homens Eles foram Afligidos Por um sentimento Natural Sentimento Da razão Deles Sentimento Do parâmetro De justiça Que eles tinham Edificado E consolidado Nas suas mentes Mas em nome De Jesus Se você tem Este complexo Se você tem Esta porta Do seu coração Aberta Na qual o diabo Tem entrado E tem se aproveitado E afastado Você do propósito De Deus Em nome Em nome De Jesus Cristo Nós convidamos Você Nesta noite A fechar Esta porta Ore a Deus Reconheça Que você Precisa Fechar Isso Que você Tem Esta tendência De cair Neste complexo De cair Neste abismo De se jogar Neste abismo Peça Que Deus Te ajude Inclusive Eu tinha Uma familiar Que tinha Muito isso E era um Sofrimento A pessoa Sempre se achando A pior Da família Sempre se achando A inferior Da família A pessoa Que menos Merecia Algum favor Alguma coisa Na família Isso é terrível Isso acaba Também Afligindo As pessoas Que estão Nosso redor Que o diabo Entra E ele vai Através De uma porta Ele vai Acessando Outros Corações Também Mas em nome De Jesus Fecha Esta porta Amém Vamos Então A um Outro Exemplo Aqui Agora De pessoas Que poderiam Ter se sentido Ofendidas Ou injustiçadas Mas não Se sentir Não deixaram Esta porta Aberta Esse sentimento Manifestasse Em seus Corações Vamos Vamos ler Vamos falar Sobre Jó E Mão Henrique Jó Ele foi Um homem Que foi Açoitado Que passou Pela fornalha Da aprovação Da aflição Aleluia Como os irmãos Já conhecem A história De Jó Jó passou Por dificuldades Provações Por permissão De Deus Aleluia Mas meus irmãos A aprovação De Jó O objetivo Final dela Foi Mostrar Para Jó Que ele ainda Não conhecia O Deus Que ele adorava E também Outro Fato Era para mostrar Para Satanás Que um ser Nascido No pecado Poderia ser capaz De o adorar Um Deus Vivo Santo E que abomina O pecado Um ser Que não merecia Adorar Aleluia Poder adorar O Senhor Pela sua Própria Vontade Esses foram Os dois fatos Satanás Foi humilhado E Jó Pôde reconhecer Quem era Deus É Eu morri aqui Também Para cumprimentar Satanás Pôde entender Que era possível Um homem Limitado Em um corpo Limitado Um corpo físico Material Passar Pela fornalha Da aflição Glória a Deus E chegar Ao final Ao propósito De Deus Naquela fornalha Da aflição A Bíblia nos mostra No livro de Jó Algumas formas Que Deus Permitiu Que Satanás Se utilizasse Para que Jó Se sentisse Ofendido Ou injustiçado Quais foram As formas Irmão Henrique Que Deus Permitiu Que Jó Fosse afligido Para que depois Nós vamos falar Depois Qual foi o fim Qual foi O fruto O proveito Que Jó Tirou disso tudo Glória a Deus Os irmãos que estão Com a Bíblia aberta Vamos abrir em primeiro Capítulo do livro de Jó Versículo 14 E diz assim E veio um mensageiro A Jó Ele disse Os bois Lavravam E as jumentas Pastavam Junto a eles E deram Sobre ele Os sabelos E os tomaram Também os moços Feriram O fio da espada E só eu Escapei Para Te contar Ou seja Dar essa nova Que no caso Podemos entender Notícia Essa mensagem Aleluia Então aqui Meus irmãos Foi uma das primeiras Coisas que Deus Permitiu Que Satanás Tocasse Aleluia Nos seus bens Depois Meus irmãos Nós vemos Aleluia No versículo 16 E estando ainda Falando Veio outro E disse Aleluia O fogo De Deus Caiu dos céus E queimou Aleluia As tuas ovelhas E teus moços E só eu Escapei Para te contar A nova Aleluia Então meus irmãos Aqui outra coisa Que Deus permitiu Acontecer na vida De Jó E vamos lembrar Meus irmãos Que estava acontecendo Tudo de imediato Não era acontecer Uma coisa Jó tinha um tempo Para se lamentar E aconteceu outra Não Enquanto o mensageiro Falava Vinha outro Correndo Interrompendo ele E dizia Suas ovelhas Foram mortas Por fogo De Deus Depois Mais adiante Aleluia No versículo 17 Estando ainda Este falando Veio outro Disse Ordenando Os caldeus Três tropas Aleluia Deram Sobre os teus camelos E os tomaram E aos moços Feriram A fio da espada Só eu Escapei Para trazer-te A nova Glória a Deus Aqui nós vimos Outra Provação Que Deus permitiu Ou seja Jó estava passando Meus irmãos Pense Irmão Elias No estado Daquele homem Essa notícia É ruim Em seguida Outra ruim Mais outra Aleluia Agora versículo 18 Estando ainda Estando ainda Este falando Ele nem acabou De falar ainda Veio outro E diste Estando teus filhos E tuas filhas Comendo e bebendo Vinho Em casa Seu irmão Do seu irmão Primogênito Eis que um grande Vento Sobreveio Aleluia Do deserto Deus Dos quatro cantos A casa E caiu Sobre os jovens E morreram E só eu Escapei Para trazer A nova Glória a Deus Aqui nós vimos Meus irmãos A provação De Jó Que Deus permitiu Ele estava passando Na fornalha Aleluia Com o objetivo Com o intuito Aleluia De conhecer Esse Deus Que ele estava Aleluia Que ele o adorava Mas não conhecia Quem sabe Jó adorava a Deus Por quê? Porque foi ensinado Pelos seus pais Foi ensinado Que devia oferecer Holocausto Foi ensinado Que devia Sempre o adorar Mas ele não conhecia Deus Não escutou A voz de Deus E outro motivo É que Satanás Se achava Aleluia Glória a Deus Alguém superior Ao ser humano Que o ser humano Jamais conseguiria Aleluia Ocupar o lugar dele Ocupar o lugar Que ele estava no céu Ou seja Como um ser santo Que o ser humano Jamais poderia adorar a Deus Sendo que o ser humano Era incapaz Era imperfeito Mas aqui meus irmãos Nós vemos que Jó Batalhou Teve dificuldade sim Passou por uma luta Espiritual Além de passar Pela fornalha Aleluia Mas nós podemos ver Aqui meus irmãos Aleluia No capítulo 42 Aleluia Que Jó responde Ao Senhor Depois de Deus Ter falado com ele Então respondeu Jó Ao Senhor E disse Bem sei eu Que tudo podes E que nenhum Dos teus propósitos Pode ser impedido Aleluia Aqui Jó Conheceu A Deus Aqui nesse momento Jó entendeu Que a justiça Os planos Projeto Que Deus estabeleceu Homem Diabo Carne Ninguém pode impedir Ninguém Pode lutar Pode rejeitar Mas não pode impedir Os projetos Os planos A justiça de Deus Vai prevalecer Que é nós queremos ou não Ou se nós Aleluia Tentar nos impedir Nós vamos ser consumidos Como fogo Aleluia Ele passou a entender Que aquele Deus Que poderia o abençoar E de fato o abençoou Deu riquezas a ele Deu uma boa família Bons negócios Para ele Também era um Deus Que podia Permitir ele Passar pela fornalha Da aprovação Tudo podes Não somente Abençoar Mas tu também podes Permitir a luta Aleluia Podes permitir A fornalha Da aflição E Jó Continuou dizendo Eu te conhecia Só te ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem Agora eu sei Quem tu és Mesmo Deus Agora eu conheço A tua justiça Eu não conhecia Como nós lemos ali O Salmo 119 No 71 Eu posso ver Imaginar Imaginar Jó Recebendo esta revelação Do salmista Foi-me bom Ter passado Ter passado pela aflição Para que aprendesse Os teus estatutos Agora Jó Mais parecido Mais parecido com Deus Nós somos o certo Deus é o errado Deus é o errado O mundo está contra nós Mas só Mas só depois Mas só depois da fornalha da aflição Do tabernáculo A Bíblia diz Que Ezequias Ele foi afrontado Pelo rei da Síria Senaquerib Também Maria A palavra de Deus Ali nos mostra Quando Maria Ela foi Falar para Jesus Que o vinho havia acabado Na festa E Jesus disse para ela O que tenho eu contigo Mulher Ainda não é chegada A minha hora Maria poderia Ter se sentido ofendida Naquela ocasião Pedro também Quando Jesus Repreendeu O espírito Que estava agindo Por trás dele Pedro poderia Ah Jesus está me chamando De satanás Tchau Fui Não Pedro entendeu Maria entendeu Ezequias entendeu Que era um processo Que Deus estava permitindo Na sua vida Jesus também O próprio Jesus Em um momento ali A Bíblia nos mostra Que Jesus manifestou ali Um aspecto humano Quando ele falou Deus meu Por que me desamparaste Mas depois ele disse Todavia seja feita A tua vontade Aleluia Está escrito em Isaías Que é agradável Ao Senhor me moer Todavia seja feita A tua vontade Glória a Deus Agora também Exemplos De pessoas que foram De fato Ofendidas E injustiçadas E reagiram Infelizmente reagiram De forma negativa Temos o exemplo De Moisés Lá quando O seu Cossanguíneo Lá o hebreu Estava sendo Afligido Pelo egípcio A Bíblia nos mostra Que Moisés Ele fez justiça Com as suas Suas próprias mãos Ao contrário Daquilo que Davi fez A palavra de Deus Diz que Davi Ele era perseguido Por Saul Mas No momento A oportunidade Que Davi teve De acabar com aquilo De matar Saul Ele disse Seja o Senhor Juiz entre mim Que o Senhor Peleje Esta causa E Davi colocou ali Aquela situação Nas mãos de Deus E nós sabemos O fim que teve Saul Então também Nós poderíamos Aqui falar Sobre exemplos De pessoas Que foram Ofendidas Mas reagiram De forma positiva Não de acordo Com aquilo Que receberam Como ofensa Mas pagaram O mal Com o bem E Eliseu Naquela ocasião Em que Os inimigos De Israel Estavam diante dele E ele orou a Deus Pediu que Deus Os ferisse com cegueira E Deus assim o fez E E o rei De Israel Queria ali Aproveitar Aquela situação Ali O fruto da oração De Eliseu Para dizimar ali Com os inimigos Mas Eliseu diz Com a tua espada Tu vai ferir Aqueles que tu prender Mas estes não E a Bíblia diz Que Eliseu Então ordenou Que aqueles homens Fossem alimentados E depois daquele ato De Eliseu Pagar O bem De pagar o mal Com o bem A Bíblia diz Que não houve mais guerra Entre Israel E os assírios Por causa Da reação positiva Que Eliseu teve Aleluia José também Ele foi ofendido Foi injuriado Injustiçado Por seus irmãos E por Tifar Mas ele não Reagiu De uma forma negativa E ficou na presença De Deus Sabia que aquilo Que ele havia recebido Era de Deus E Deus Abençoou A sua vida Glória ao nome De Jesus Cristo Glória a Deus E a hora Correu E acabou O nosso tempo De novo Infelizmente Nós Nós fomos aqui Afligidos Pelo tempo Agora Glória a Deus Mas glória a Deus Meus irmãos Neste processo Nós devemos Aprender uma coisa Meus irmãos Aleluia Aquilo que está em Romanos 8 E 28 Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Por isso o importante É que você ame a Deus De todo café Como assim De todo café De todo coração Alma Força E entendimento E você vai conseguir Passar pela aflição Amando a Deus Sabendo que tem um proveito Que vai Redundar Em bênção Para a tua vida Em progresso Em avanço Para a tua vida Que Deus vai te abençoar Do outro lado Da fornalha Enfim Tínhamos ainda Muitas coisas A falar Como sempre Mas Vamos ficar por aqui Meus queridos companheiros Podem dar aí Suas considerações finais Mão Timóteo Mão Henrique Glória a Deus Aleluia Nós agradecemos A cada um Que ficou até Este momento Conosco E você que vai assistir O vídeo mais tarde Ou quem sabe Vai compartilhar com alguém Aleluia Que Deus tenha falado com você Como falou com a gente Aleluia Nós cremos isso Aprendemos também aqui Bastante Então é isso Meus irmãos Aleluia Não esquecendo Aleluia Que dia 7 do 9 Nesta quinta-feira Temos o pré-retiro Aleluia Se você é jovem Se você é visitante Já visitou aqui Nossa sede Quem sabe Não é nem cristão Você é Aleluia Glória a Deus Mas nós te convidamos A fazer parte Aleluia Desta grande obra de Deus E sentir a presença de Deus Glória a Deus Aleluia Paz Oração E união É muito importante Hoje não sendo muito participativo Mas Hoje fui mais um ouvinte Consegui aprender bastante hoje Agradecer Sua participação Agradecer a Deus Pela oportunidade Todos que Nos acompanharam até aqui Glória a Deus Deus abençoe Meus queridos irmãos Que Deus possa Trabalhar na vossa vida É E participem da Escola Bíblica do Miguel Deus abençoe Paz Oração União Nosso lema é Deus na frente O nosso lema é Deus na frente Geração é lenta O nosso lema é Deus na frente